Olha, R$ 70,00, R$ 100,00, R$ 120,00, R$ 65,00 o bode e o conjunto? Jonsa? Esse conjunto R$ 70,00 e o vestidinho de crepe em zebra? R$ 50,00 Ai, que lindo! Tamanhos? Único, geralmente Único vestindo um R$ 44,00, será? R$ 42,00, né? R$ 40,00 R$ 40,00 Tamanhos R$ 40,00, gente A calça você tem? Calça não, né? Só o barinho Ah, tá Às vezes a mulher quer arrasar Aí quando ela quer arrasada, aí ela veste uma roupa desta Pra ir numa balada, num barzinho, numa festa E essa cor aqui tá muito amor Eu tenho visto na televisão E o preto é básico, né? Preto não sai mesmo da moda Com certeza Maravilhoso, já falei o preço Esse aqui é só na zebra? Tem outros também Tem fotos Pede fotos Amanhã vai chegar mais Esse aqui? Não, aqui é o meu Instagram Ah, sim Sim, eu vou mostrar o cartão Vou mostrar o cartão Tem no Instagram também, tá? Essa moda balada Vocês viram, né? Lindos Cartãozinho aqui Então é body, é conjunto É vestidinho Beijo Até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau